O Decor, modelos e tecidos pra Scarlett O'Hara nenhuma botar defeito, viu? E deixar a sua casa linda, maravilhosa, né? Gente, ela faria o vestido na hora aqui, viu, Marilena? Ela pegaria essas cortinas e faria. Gente, uma mais linda que a outra, os modelos são bárbaros. E tem mais. Olha, além dos modelos, ela faz pra você do jeito que você quer também, sob encomenda. Também comendo, que a gente escolhe um modelo, uma revista, a gente faz sob encomenda. Que fantástico. Vem cá, deixa eu te falar um pouquinho, olha aqui. Ela tem aí, inclusive, alguns modelos que eu estou entrando agora no seu vídeo, que você tem uma ideia de alguns modelos que ela faz. Mas se você tiver um modelo na revista, traz pra cá preço de fabricante. Né, isso é super importante. Ele tá fazendo em quantas vezes o pagamento? Facilitado, até cinco pagamentos. Até cinco vezes? Então vamos lá, mostrar um modelo bonito pra você. Esse aqui, por exemplo, olha, é um de renda. Qual medida dela, Marilena? Tem um e meio de altura. Um e meio de altura, vai sair a quanto? Um e meio de altura, vai sair a quanto? Olha que bonito, né? Toda em cima, né? É, muito mais aumentada. Olha que bacana. Você pode colocar essa onde? Um quarto, uma sala, um ambiente de altura oculta. Ela é super bonita, né? Vai enfeitar, onde você colocar vai ficar bonito, com certeza. Agora, uma que fez um senhor sucesso da última vez que a gente mostrou foi essa aqui, gente. Olha, pode colocar uma outra cor de voal também, né? A medida que a pessoa já tem voal, André, a gente só coloca só os chuchales. Chuchales, se bem que esse tá bárbaro, viu? Deixa eu te mostrar aquela outra ali, olha, que é o bordado inglês. Olha esse bordado, gente, que coisa mais linda. Essa vai sair a quanto? Essa daí é de um e meio de altura, tá R$ 38,90. Um metro, tá? Ainda tem uma mais barata aqui. Eles tem preço bom, além de tá fazendo em cinco vezes, até cinco vezes pra você. Tem um outro modelo aqui, olha, que é essa aqui, é de renda. Dá pra colocar na copa, na cozinha também. A medida dela qual é? Ela tem R$ 1,35 de altura, tá R$ 23,90. Em até cinco pagamentos, é preço de fabricante que tem que correr pra cá e aproveitar, porque sua casa vai ficar linda de morrer, viu? De segunda a sábado, no sábado também abre, né? É. Das 9h às 19h, no domingo só, que não vai abrir na rua. Maria Parolina, 659 em Pinheiros, o telefone qual é, Marilena? 212-37-36, 210-47-36. Tá preocupada com o tempo? Tá bom, mas não tem.